Música Canta a igreja Uma nova canção Uma nova canção E recebe do Espírito E recebe do Espírito Uma nova canção Mais uma vez, canta a igreja Uma nova canção Canta a igreja Uma nova canção E recebe do Espírito E recebe do Espírito Uma nova canção Vamos nos sentar Quem quiser acompanhar O texto que a gente vai refletir É um texto do Salmo Salmo 123 Os salmos Eles têm uma numeração diferente Nas Bíblias Que os católicos Nós católicos usamos E que os nossos irmãos evangélicos usam Mas não são diferentes É porque Nós usamos a tradução Septuaginta Que já é a tradução Que foi do hebraico para o grego E do grego Depois para o latim E para o francês O inglês O português No Instituto De Jerusalém E o Instituto Ave Maria E os nossos irmãos evangélicos Usam a tradução Dos tradutores deles E direto do hebraico Então fica Os salmos Não tem diferença No seu conteúdo Tem diferença De palavras escolhidas Numa tradução Mas a numeração Fica diferente Então Para nós é o 123 Para eles Quem tiver Bíblia evangélica É o 124 Para poder acompanhar E diz assim Se o Senhor Não tivesse estado conosco Sim Diga ao Israel Se o Senhor Não tivesse estado conosco Os homens Que se insurgiram Contra nós Teriam então Nos devorado vivos Quando o seu furor Se desencadeou Contra nós As águas Nos teriam submergido Uma torrente Teria passado Sobre nós Então Nos teriam Recoberto As ondas Entumecidas Bendito seja o Senhor Que não nos entregou Como presa Os seus dentes Nossa alma Escapou como um pássaro Dos laços Do caçador Rompeu-se a armadilha E nos achamos livres Nosso socorro Está no nome do Senhor Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Palavra do Senhor Vocês já devem ter ouvido Esse último versículo Do Salmo Porque ele é muito usado Nas bênçãos litúrgicas A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Muitos bispos Utilizam esta invocação litúrgica Para dar a bênção Nos momentos litúrgicos Até no final Das santas missas E de outras atividades litúrgicas É um texto do Salmo Deste Salmo de Davi Que ele é um Salmo de vitória Mas ele é um Salmo de clamor Muitas vezes as pessoas o veem Como um Salmo Ufanista Um Salmo assim Oh, vencemos Mas ele Os Salmos são Orações que o povo cantava E rezava Portanto ele não significa somente A vitória O significado inteiro do Salmo Ele é usado Para quando você precisa combater Quando você precisa rezar Quando você sente Que a batalha está grande As dificuldades cresceram demais Você ficou diante de uma dificuldade Muito grande Então é importante Que você pegue os Salmos Para ler Os Salmos Para rezar Os Salmos São uma das orações Mais profundas Que temos Eles perduraram Do Antigo Para o Novo Testamento A igreja reza os Salmos Os mosteiros rezam os Salmos Os conventos rezam os Salmos A igreja é convidada A rezar os Salmos João Paulo II O Papa dizia E até chegou a fazer Um lecionário Para o povo poder rezar Às seis da manhã E às seis da tarde Os Salmos E ele dizia Mais do que todas As outras devoções Mais do que todo O tipo de oração De novena E etc Os Salmos É a oração É a oração mais profunda Da igreja Inclusive o terço É formado De cento e cinquenta Orações Cada uma delas Para um dos Salmos Que a Bíblia tem Cento e cinquenta Salmos E este é o Salmos Que a gente reza Na certeza de que Se o Senhor Estiver conosco Ele que é o Senhor Que fez o céu E a terra Portanto É o Deus Que tem todo o poder Sobre todas as coisas Se a minha proteção Estiver nele Nada Poderá Te derrubar Então você tem que Tomar posse Disso na tua oração Aqui Efetivamente O salmista Vai falando Da vida dele Ele diz assim Se o Senhor Não tivesse Estado conosco Se o Senhor Não tivesse Estado conosco Os homens Que se insurgiram Teriam então Nos devorado Vivos E aí ele vai dizendo Mas nós escapamos Como um pássaro Que escapou Do laço Do caçador Quem é mais forte O pássaro Ou o caçador O caçador O caçador Tem redes O caçador Tem armas O pássaro Não tem nada No entanto Aqui ele diz Por causa do Senhor O pássaro Saiu voando E o laço Armado A armadilha feita Ficou perdida Muitas vezes Na vida Da gente Por falta De oração E por falta De reconhecer Que temos Que nos colocar Diante da proteção Dele A proteção Daquele Que fez o céu E a terra Nós acabamos Caindo em armadilhas Porque confiamos Nas nossas Próprias Forças Se você puder Com muita gentileza Dá um empurrãozinho No teu irmão E fala Para de confiar Nas tuas forças Confia Naquele Que criou O céu E a terra Você acha Que quem criou Tudo isso Que você vê Toda essa maravilha Toda essa beleza Não terá soluções Melhores Do que as tuas Não terá soluções Melhores Do que as tuas Você sabe Que a cabeça Da gente Entende Mas o coração Tem dificuldade De agir Quando Jesus Estava na casa De Lázaro De Lázaro Aquele que ele Ressuscitou Que morreu E Jesus chegou lá Ele já estava enterrado Fazia um tempão Um dia Jesus estava Na casa de Lázaro Era uma casa Que Jesus ia muito Porque quando Jesus Ia para Jerusalém Betânia Fica muito próximo De Jerusalém Não é? Então Jesus ficava Em Betânia Da onde você vê Jerusalém de cima E ao mesmo tempo Ele ficava protegido De não estar no meio Daquela muvuca Política Naquela muvuca Religiosa Que era Jerusalém E ele então Ia e ficava Na casa desses amigos Que eram Lázaro Marta E Maria Eu fico até pensando Jesus era gente boa mesmo Ele ficava na casa Dos amigos A gente precisa aprender A ter esse carinho mesmo Como Marta E Maria tinham Será que elas tinham noção De quem era Jesus? Não acredito Que tinham toda essa noção E um dos dias Que Jesus estava Nesta casa Hospedado Como ele já era de casa Marta foi reclamar Senhor Eu estou me matando Para arrumar a casa E a minha irmã Está aí Só te ouvindo Só conversando Só aproveitando Da tua companhia agradável Porque com certeza Jesus não era aquele xarope Que você está louco Para não ouvir mais Jesus era aquele Que todo mundo queria ouvir Que tinha aquela capacidade De acolher De escutar De falar De forma oportuna Jesus era tudo de bom E Maria E Maria Claro Queria ouvi-lo Marta também E aí Marta Veja como é simples Reclamar dos outros Para uma visita Não é comum Eu não sei se a visita For muito de casa E Marta vai lá E fala Senhor Fala para Minha irmã Me ajudar Porque eu estou cuidando Do todo pesado Aqui E ela fica só aí E é claro Que Jesus sabia Que Maria Também tinha que ajudar Que não é Não dá para deixar Tudo perdido Quem é que ia fazer a comida Né? Mas Jesus Naquele momento Estava próximo Já da sua morte Ele diz Maria escolheu A melhor parte Maria escolheu A melhor parte Vem me escutar Vem ficar comigo Vem me acolher Quando a gente percebe Que ficar com o Senhor Resolve mais os problemas Do que todo o empenho Que a gente tem A primeira coisa Que acontece É Tranquiliza o coração Estão entendendo? Se você Não consegue Trazer isso Para o teu coração Você fica Intranquilo Mesmo você Rezando Você reza Fala com Deus Clama a Deus E de Jesus E pega a palavra E pega tudo Que você quer Aquela Vontade De dar tudo certo Mas teu coração Não está Tranquilo Tranquilo O que que dá Tranquilidade? É a certeza De que Ele é poderoso Para fazer o céu E a terra Para ver solução Aonde a gente Não vê mais solução Para resolver Do jeito que ele Só ele Pode E aí então Eu coloco Toda a minha Atenção Nele É fácil dizer De longe Uma vez Me ligou Uma pessoa E E disse assim Para mim Olha Eu estou aqui Querendo entrar Num país Para fazer Uma evangelização Eu já fui expulso E disseram Que se eu entrar Em um lugar Não tem nenhum lugar Que não possam ver Ele falou Tem uma Kombi Uma Kombi velha Que fica aqui A gente entra lá De vez em quando Para rezar Eu falei Então faz o grupo De oração Da Kombi E eles de vez em quando Me ligavam Falavam Que tinham ficado Na Kombi E que tinha sido Maravilhoso E eu Aqui desse lado Do mundo Achando bacana Mas sem ter noção De quanto de poder Deus estava fazendo Passou uns dois Uns dois Três anos E eu fui convidado A pregar Um encontro nacional Do Japão Da renovação carismática Eu tinha uma parte Com os brasileiros E uma parte Com os japoneses Não é? E eu fui para lá Quando cheguei lá O coordenador nacional Disse assim Olha Eu te convidei Porque eu sou O cara da Kombi Ele falou E naquele tempo Nós tínhamos Um padre aqui Que queria Evangelizar na Indonésia A Indonésia Não permitia Ele tentou invadir Foi expulso E aí os padres Aqui Proibiram ele Porque não queriam Que houvesse Um problema diplomático E ao mesmo tempo Não queriam Que ele acabasse morto Então Acabaram Protegendo ele Do sonho Que ele tinha Mas ele Ele estava lá E tinha estudado A língua Da região E ele não desistiu E aí Quando eles foram Para aquela Kombi Foi neste salmo Que eles colocaram A sua força Dizendo A nossa proteção Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Aquele homem Acabou indo Aquele padre Acabou indo Para a Indonésia E aquele rapaz Que o ajudava Na Kombi Virou coordenador Nacional Do Japão E era uma Kombi E eu Fiquei Impressionado Com aquela história Não é? Que eu tinha participado Sem ter noção Eu não tinha noção Do que estava acontecendo Eu não tinha ideia Do que estava acontecendo Mas a lição Para mim foi Coloca a tua proteção Na mão do Senhor Abraça essa proteção Que você vai ser Como um pássaro Que acabou de escapar Do laço do caçador Então se algumas coisas Na sua vida Estão sendo De difícil compreensão E difícil solução Começa por rezar Para que esta palavra Se firme no coração Porque na cabeça Eu sei que você sabe Eu sei que você Que está aqui Sabe que Deus Tem soluções Você sabe que Deus É todo poderoso Você sabe que Deus É maravilhoso Você sabe 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 Muitas coisas Só que o coração É aflito É inseguro O coração Não consegue descansar É como se aquilo Que você sabe Não conseguisse Cair Para o teu coração Então Repete Esta oração Não uma vez Mil vezes Reza esse salmo Várias vezes Até você sentir Que o teu coração Passou A bater No mesmo compasso Da segurança De quem Tem O Criador Aquele que fez O céu E a terra Como seu Protetor Como seu Protetor É maravilhoso Quero Que você Se puder Junto Com a Quaresma De São Miguel Reza Esse salmo Pelo menos Umas duas Vez Esta semana Mas com Esta visão Eu quero Que esta Passagem Fique No meu coração E você Vai ver Que muitos Dos teus Medos Vão Embora E os teus Medos Alguns Deles E de algumas Pessoas Talvez Sejam Infundados Mas muitos Dos medos Que a gente Tem Tem Fundamento Tem Fundamento Só que O fato De eles Terem Fundamento Não nos Tranquiliza Nem nos Ajuda Então Independente Se os medos Que você Tem São Infundados São Fruto Muitas Vezes De estado Depressivo Ou outras Coisas Quaisquer Ou se Os teus Medos Tem Fundamento Não importa O que importa É que você Consiga Fazer o teu Coração Está Batendo No compasso De A minha Proteção Está No nome Do Senhor Que fez O céu E a terra Vamos repetir Comigo A minha Proteção Está No nome Do Senhor Que fez O céu E a terra Agora fala Para o seu Irmão A minha Proteção Está No nome Do Senhor Que fez O céu E a terra Eu sei Eu sei Que você Falou Da cabeça Desceu Para a boca Mas você Vai ter que Fazer um Grande exercício De fé De pedido Ao Espírito Santo Que é Deus Para que o teu Coração Esteja Plenamente Seguro Desta Proteção A nossa Proteção Está no nome Do Senhor Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém